Você e o seu trabalho merecem ser valorizados e o primeiro a dar valor para isso tem que ser você. Raramente o cliente compra um produto pelo preço. Na verdade, ele valoriza muito mais o que aquele produto entrega do que o quanto ele custa. Saber disso é muito valioso na hora de precificar o seu produto e também ao definir o posicionamento da sua marca e da sua empresa. Para essa equação funcionar bem, você precisa criar uma maneira de colocar sempre mais valor no seu produto para que o cliente perceba o quanto ele precisa daquilo, seja emocionalmente ou fisicamente. Crie uma necessidade no cliente para que ele comece a perceber valor no que você faz. Crie uma necessidade no cliente para que ele continue.